Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua companhia. Hoje você vai receber uma bênção especial de Deus sobre a sua vida. Hoje Deus vai falar com você acerca de algo que pode saciar a tua sede. Hoje eu trago uma mensagem do coração de Deus para você. E eu gostaria de fazer uma pergunta antes de nós iniciarmos a nossa oração e reflexão. Se você estivesse com bastante sede, bastante sede mesmo, e alguém convidasse você para tomar um pouco de água, o que é que você escolheria? Um copo ou uma jarra? Qual seria a sua escolha? Pense nisso! Enquanto você pensa, tem algo que você pode fazer agora. Agora, escreva aqui nos comentários o seu nome e o nome das pessoas a quem você ama, pessoas que você gostaria de incluir na oração que eu vou fazer agora. São muitas as pessoas que têm alcançado bênçãos, têm sido contempladas com o milagre de Deus em sua vida a partir da oração. Se você quiser, veja os testemunhos. Muitas pessoas têm testemunhado aquilo que Deus tem feito em suas vidas a partir desta oração. Então, creia! Muitos milagres podem ser experimentados por meio da oração. Basta você crer, basta você buscar em Deus, porque o nosso Deus continua operando milagres. E hoje Deus tem um milagre para você, para a sua casa, para a sua família. Além da palavra de Deus, que é o nosso rico alimento, que é a nossa orientação para a vida e vida eterna, Deus também quer presentear você com algo sobrenatural, com algo poderoso, tremendo na sua vida. E aí coloque o seu nome, o nome das pessoas, da sua família, aqui nos comentários. Pare o vídeo agora e pode escrever. E eu vou orar por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, olha para cada pessoa que está com o seu nome anotado aqui. Eu sei que o Senhor pode alcançar cada uma delas. Tu conheces o coração de cada uma. Tu conheces a necessidade de cada uma dessas pessoas. Pai, Tu sabes que algumas dessas pessoas estão aflitas, angustiadas, precisando urgentemente de um toque seu. Muitas dessas pessoas precisam urgentemente serem alcançadas pela Tua bênção, pela Tua misericórdia, pela bondade do Senhor. Olha para essas pessoas, papai. Alcance-as, toque nelas. Faça com que elas possam ter a sua fé restaurada, a sua esperança renovada, que elas possam ter vigor, disposição, para permanecerem firmes, para não desistirem de lutar, para não desanimarem dos seus planos, não abrirem mão dos seus sonhos. Meu Deus, toca em cada uma dessas pessoas, que nesse momento elas possam se sentir seguras, que o Senhor está com elas, que o Senhor passa com elas, seja pelas águas, pelo fogo, seja pelo deserto, pelo vale da sombra da morte. O Senhor está com cada um de nós. O Senhor nos toma pela mão e nos conduz. Ajuda cada uma dessas pessoas, papai, que elas possam testemunhar aquilo que o Senhor fez e glorificar o Teu nome a partir das maravilhas que o Senhor fará na vida de cada uma delas. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você, minha irmã. Meu irmão, Deus quer falar com você. Deus conhece o teu coração e Deus quer responder a sua oração. E a única coisa que eu te peço é que você agora, nesse momento, para você não esquecer, aperta no gostei. Isso é muito importante. Aperta no gostei, porque o YouTube assim entende que o vídeo é relevante e que mais pessoas podem recebê-lo. Faça isso agora. Inscreva-se no nosso canal, por favor. Inscreva-se no canal, porque assim você estará debaixo de oração. Diariamente eu estou orando pelas pessoas que são inscritas aqui. E eu quero também ser o seu parceiro de oração. Então inscreva-se, não custa nada. Clica aí no botão inscrever-se. Isso. E ativa o sininho para você receber todas as notificações. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 37. Está escrito assim. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse texto trata de uma situação muito peculiar no povo de Israel. É uma situação que Jesus viveu e que, quando ele fez isso, fez todo sentido para aqueles que lá estavam. que situação era essa? Entre as muitas festas, Israel celebrava três principais festas e uma delas era a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, como é traduzido em algumas passagens. Então, aqui nós estamos na festa dos tabernáculos, esse é o último e o mais importante dia da festa. Porque essa festa foi ordenada por Deus para que ela fosse celebrada com, entre as muitas razões com a intenção de trazer à memória, especialmente dos filhos da nova geração, aquilo que Deus havia feito para os pais e avós. E essa festa era uma festa onde, durante sete dias, eles deixavam as suas casas, as suas casas de alvenaria ou, quem sabe, de madeira, e eles habitavam em tendas. Por isso é chamada a festa dos tabernáculos. Durante esses sete dias, eles passavam em tendas. E isso era para trazer à memória deles o tempo em que o Senhor os libertou da escravidão do Egito por meio do comando de Moisés. Deus os tirou da escravidão do Egito e os conduziu para a terra prometida. E enquanto eles estavam indo para essa terra, eles não tinham casas fixas. Então, eles habitavam em tendas, em tabernáculos ou em cabanas. Então, essa festa trazia à memória muitas coisas na mente daqueles que lá estavam. É interessante que, se nós observarmos a história do povo hebreu, nós veremos, talvez você já tenha visto isso em algum filme, especialmente o filme de Êxodo, o filme de Moisés, você vê que os hebreus eram escravos, literalmente escravos lá no Egito. Eles trabalhavam pela comida. E esse trabalho era debaixo de dor, de luta, de sofrimento, de opressão, às vezes sendo chicoteados para que pudessem produzir, produzir, entre outras coisas, tijolos, para que os egípcios fizessem as suas construções, os seus monumentos. Enfim, eles estavam ali nessa festa, trazendo à memória o tempo em que eles viviam debaixo dessa escravidão, onde enquanto trabalhavam, às vezes nem um pouco d'água eles podiam tomar para refrescar a garganta, refrescar a sede que eles tinham. E de vez em quando, em momentos muito raros, era permitido que então eles pudessem parar um pouco e beber um pouco d'água. Quando eles já estavam ali com a língua de fora, não aguentando mais, o capataz permitia que o menino viesse e trouxesse um pouco d'água. E esse menino vinha e dizia, aquele que tem sede, vem a mim e beba. E as pessoas se aproximavam daquele menino e ele pegava uma concha d'água e entregava àqueles que estavam sedentos. Então, quando Jesus fica em pé e grita em alta voz, quando ele fala isso, isso faz todo o sentido para aquelas pessoas que talvez estavam, ao longo daqueles dias, refletindo acerca disso. Acerca do tempo da escravidão e como o Senhor foi bondoso e os libertou. Ouviu o seu clamor e os libertou. Aqueles hebreus, eles, nesse momento, estavam trazendo à memória o tempo do cuidado de Deus sobre as suas vidas. E o que essa passagem diz a mim e a você, hoje, na verdade, cada um de nós tem sede de algo. Todos nós temos sede de algo. Talvez, sede de justiça. Aqueles que são injustiçados, aqueles que sofrem com a injustiça, têm sede de justiça têm sede de justiça, sede de realização, de empreender algo, de conquistar algo, de ter a sua liberdade financeira, de ter, quem sabe, o seu sonho realizado, um objetivo, um plano. sede de aprovação. Sede de aprovação. E aqui está uma sede difícil de aplacar. Há muitas pessoas que têm sofrido com essa sede. sede de aprovação. Pessoas que, às vezes, se sacrificam demais para que, então, possam se sentir aceitas. Às vezes, fazem tantas coisas que não gostariam. Coisas que, às vezes, as maltratam. Coisas que, às vezes, elas até têm vergonha. Mas elas fazem. Fazem porque têm sede de aprovação, de aceitação. Muitos de nós temos sede de felicidade. É uma pena que alguns se confortam em ter apenas os caminhos que prometem nos conduzir à felicidade. Mas, na verdade, são só caminhos. E muitos deles são tortuosos, confusos. E, às vezes, são apenas atalhos que não nos levam a lugar nenhum, senão a armadilhas. Eu quero dizer para você que tem sede. Com base nesse texto que nós observamos, com base nessa ação de Jesus, nós observamos que há uma disposição em Jesus em saciar a nossa sede, em nos dar a água que mata a sede. E, mais do que isso, nos conduzir à fonte de onde jorra essa água, que não é uma água qualquer, mas é a água que é a fonte da vida. sim, nos conduzir à fonte porque muitos se desviaram da fonte. Há uma passagem em Jeremias, capítulo 2, verso 13, que diz que aqueles que viveram na época do profeta abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, caixas d'água rachadas que não retenham a água. O que é isso? Abandonaram o Deus que é a fonte da vida e arrumaram para si mecanismos, instrumentos para dar a eles algum prazer. Quem sabe o sexo, o dinheiro, o poder, seja lá o que for, nada, absolutamente nada pode saciar a sede que há no nosso coração, no nosso espírito, nada a não ser Jesus Cristo. E é este Jesus que eu venho oferecer a você agora. Este Jesus que se levanta e diz aquele que tem sede venha a mim e beba. Beba desta água porque desta água você conseguirá arrancar a sua satisfação, a sua necessidade de aprovação vai desaparecer porque quando você aceita por Jesus, quando você entende que o rei do universo te aceita, te recebe, você já não mais precisa da aprovação de homens, aprovação de pessoas. Você vai alcançar a segurança em Deus que você precisa. E eu quero convidar você a fazer comigo uma oração para receber desta água, receber da fonte da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a colocar agora diante de Deus a sua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora apresentamos a nossa vida. clamamos pelo Teu agir em nós. Declaramos que precisamos demais dessa água. Precisamos que o Senhor venha matar a nossa sede. Precisamos que o Senhor nos ajude a sermos conduzidos ao manancial de águas vivas. Nós não queremos como aquelas pessoas cavar para nós cisternas rotas que não retém água. Não queremos apoiar a nossa alegria, realização e satisfação em cima de coisas, de mecanismos de prazer. Não, Senhor, nós entendemos que o nosso coração precisa é de Ti. O nosso coração só se satisfaz com a Tua presença. Queremos encontrar satisfação e alegria em Ti, Senhor. Por isso eu te peço que Tu possas agora entrar no nosso coração, fazer morada em nossa vida, que o Senhor seja bem-vindo em nós. Nós queremos Te entregar a nossa vida, Te entregar o nosso coração e declarar que sim, queremos a água da vida, queremos que o Senhor venha nos matar a sede. E da mesma forma pedimos ó Deus, cura as nossas feridas, as nossas dores, as nossas moléstias, arranca de nós toda a enfermidade, toda a opressão, tudo aquilo que às vezes nos mantém em situações de dor, de angústia, de solidão. Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas que andam nos Teus caminhos e têm prazer em Ti. Meu Deus, nesse momento eu peço, abra portas aos que necessitam de um emprego, de um recurso financeiro, cura aqueles que estão em hospitais, que estão adoecidos, em casa, nas enfermarias, nas UTIs, visite essas pessoas que estão lutando pela vida, Senhor. Liberta aqueles que estão aprisionados às drogas, aos vícios, salva os casamentos que estão por acabar, traga arrependimento, consolo, perdão, restauração. Ajuda cada pessoa a encontrar satisfação em Ti, Senhor. Faça milagres na nossa vida e glorifique o Teu nome. operando maravilhas em nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, lembre-se agora de apertar no gostei, compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Mande para pelo menos sete pessoas. Sete é o número da perfeição de Deus. Mande agora essa palavra para sete pessoas. Por favor, vamos alcançar os corações aflitos, angustiados que precisam de Jesus. E lembre-se, esse vídeo que vai aparecer aqui também é um vídeo que pode edificar a sua vida, a sua fé. Se você tiver um tempo, clica aí para você assistir esse vídeo. Eu creio que você será ricamente abençoado, abençoado por Ele. Tá bom? Fique com Deus, estou indo com Ele também. Amém.